Aprendido 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 Quando faz amor Tá no espelho Será que você Aprendido 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 Se que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e o dormimento Se jamais desvela a vida A grande surpresa A sinodidade de amor Eu gostei, eu gostaria de você, baby E você, seu jogo, vai me deixar louco Eu sei que você pensou o amor é do seu jeito Coração quebrado e o dormimento 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 Se jamais desvela a vida A grande surpresa A sinodidade de amor Coração quebrado e o dormimento Coração quebrado e o dormimento Coração quebrado e o dormimento Coração quebrado e o dormimento